...pela portaria ministerial 1024 de outubro de 1971, inaugurada em 31 de março de 72, iniciou 07306, hoje é o nosso TG 07015, desfilando garbosamente, em homenagem aos 84 anos de Arapiraca. Ele é dirigido pelo prefeito Luciano Barbosa. Tem como chefe de instrução o primeiro sargento, Raíl Lúcio da Silva, e comandado nesses desfiles, pelo segundo sargento, José Sandro Peduto, instrutor do TG 07015. É fácil a missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do DP. É o 07015, representando o exército brasileiro, desfilando garbosamente, em homenagem à cidade de Arapiraca. Uniforme de guerra! Atenção, vai para o apóstolo especial! É os jovens que estão sendo formados pelo TG 07015, nesta apresentação especial! A Silva é tudo, é a nossa! Aplausos para o TG 07015! É o exército brasileiro, presente em todos os pontos deste país, continente. Parabéns para estes jovens componentes do 07015.